Fala, tchutchucos e tchutchucas! Paraço tchutchuco, mais uma vez aqui no canal. E agora que a gente começou aí com essa história dos vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos, eu quero hoje começar com você dando uma dica muito bacana. Às vezes você tem que falar alguma coisa para alguém, às vezes você tem um objetivo a conquistar, você tem que pedir um aumento, você tem que fazer um pedido, uma declaração, entrar em cena, fazer uma palestra, falar em público, seja qual for o seu medo, eu quero dar uma dica que é muito valiosa. Olha só, abra um pouco as pernas, coloque os punhos cerrados na cintura, estufe o peito, levante a cabeça, olhe levemente para cima, respire bem fundo. Essa é a pose do super homem! É, gente, e você pode fazer aí, você sendo mulher também, pode ser a pose da Mulher Maravilha, né? Ah, é verdade, é a mesma pose, a Mulher Maravilha também faz essa mesma pose. E essa pose, quando você faz essa pose, você ganha muito mais força, muito mais energia. Você se sentirá com força suficiente para enfrentar qualquer situação. É, às vezes você tem uma apresentação teatral, você tem que entrar em cena, é, às vezes a escolinha no final do ano vai fazer uma apresentação, você está com medo, está tremendo. Lembre-se disso, ó, faça a pose, hein? Estufe o peito e olhe para arriba! E pense assim, ó, eu posso, eu consigo! Avante! Se você tem um desafio, algo que você está com medo de tentar, você fazendo essa pose alguns instantes antes, você vai ver a transformação que acontece dentro de você. Experimente para você ver. A partir desse momento, você vai ganhar muito mais confiança em você mesmo para conseguir fazer o que você precisa fazer. É, porque se você não fizer, significa que você não fez. Aí, você se não fez a pose do super-homem, você não tem a força que você precisa interiormente para conquistar os seus objetivos. Então, pense nisso, faça isso, estufe o peito, olhe levemente para cima e acredite em você, porque você é muito especial e você pode e você consegue! Quem falou, ó, parece o Tchutchuco e todos os outros coaches e treinadores do mundo. Ah, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vem ser um Tchutchuco, vem ser uma Tchutchuca! E deixe um curtir se você gostou. Aperte também o sininho das notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você já vai ficar sabendo, beleza? Então é isso, um grande abraço para você. Fique em paz, fique com Deus e um grande beijo, até o próximo vídeo! Tchau! Não se esqueça, hein! Super-homem ou mulher maravilha? Ah, eu posso, eu consigo! Tchau! 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 Tchau!